Boi de mamão, brincadeiras, atividades culturais, personagens históricos, cores vivas e muito mais. Os muros das escolas e creches de Florianópolis têm passado por uma transformação incrível nos últimos meses. É realmente uma galeria de arte a céu aberto. Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação com a parceria de artistas da região. Como eu moro aqui perto, no Rio Tavares, eles me convidaram para eu poder também, quando está passando aqui, está mostrando o meu trabalho, então eu acho que é super importante essa conexão com o artista local, com a escola local. Os desenhos respeitam a localidade de cada bairro e quem escolhe o que vai para cada fachada é a própria comunidade. Aqui, no Neim Anirson Antônio das Chagas, o tema escolhido foram as formas geométricas. Eu já fiz muito trabalho com crianças, principalmente de oficinas de pintura, Então eu acho que o colorido, as cores, as formas geométricas trazem essa forma lúdica, essa forma diferente delas também, terem essa conexão com a própria intuição delas. Até agora, são mais de 15 unidades contempladas. E você, curtiu o projeto? Onde mais você gostaria de ver uma arte incrível como essa?